Vamos dar um pulo até a CBN Campo Grande. Hoje, nos estúdios, está comigo a Cris Reis. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda ao TVC Agora e o destaque aí na nossa capital. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, acabei de retornar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e há pouco foi empossado, então, Paulo Duarte, do PSB. Ele entrou, então, na vaga de Rafael Tavares, do PRTB, que teve um mandato cassado por não ter ali o partido atendido a cota, a proporcionalidade de candidaturas femininas nas eleições de 2022. Então, Paulo Duarte retorna à Casa de Leis. Então, você pode acompanhar aí, o Gerson me enviou imagens, né? Que, do momento da posse, ele esteve ali, várias autoridades, entre elas, o governador Eduardo Rídeo, o ex-governador Reinaldo Azibuja, também participou da solenidade. Temos imagens, diretor, da posse? Não. Temos problema. Tudo bem. Vale para você. Ali, também, no plenário, alguns aposentados e pensionistas estiveram presente, pedindo, novamente, ali, a redução do percentual, né, do desconto da Previdência. O governador Eduardo Rídeo falou sobre o assunto depois. Disse que, a partir da próxima semana, esse assunto vai ser retomado, debatido na Casa de Leis, ali, com os parlamentares, e também com os representantes dos aposentados e pensionistas. Muito bem, Cris. Não tenho. Cris, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente se vê aqui. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN, tá bom? Para vocês também, excelente dia. Tá aí a Cris trazendo a informação direto à Assembleia, que houve uma mudança nas cadeiras, e agora o deputado Paulo Duarte está de volta.